Valeu! Fala, galera! Aqui estamos todos reunidos aqui, jogando-me de budino, do Shakhtar, com as nossas famílias. E a gente está hospedado aqui no hotel, devido a toda a situação. A gente está aqui pedindo a ajuda de vocês para promover esse vídeo, devido à falta de combustível que existe na cidade, fronteira fechada, espaço aéreo fechado. Então, a gente não tem como a gente sair. A gente pede muito apoio ao governo do Brasil, que possa nos ajudar. E a gente espera que vocês possam nos ajudar a promover esse vídeo e a alcançar o máximo de pessoas possível. Nós mulheres estamos com os filhos, com as crianças. E a gente está sentindo muito pouco abandonado, porque a gente realmente não tem o que fazer, não sabe o que fazer. As notícias não chegam até nós, a não-criada do Brasil. E a gente pede um apelo para vocês, até para todas as crianças. Cada um saindo da sua casa, correndo para ver o hotel, cada um com uma peça de roupa. Não sabemos se vai ter comida, como que vai ser. Então, a gente queria um tipo de ajuda para tentar resolver a nossa situação. Amém. Valeu.